A Orquestra Petrobras Sinfônica está em turnê pelo Brasil. No repertório, releituras do velho e bom rock'n'roll. No lugar da guitarra, violinos elétricos, violoncelos, trompas, flautas e trompetes. O clássico do rock'n'roll Sweet Child, Oh Mine, do Guns N' Roses, ganhou uma nova roupagem nas mãos dos músicos da Orquestra Petrobras Sinfônica, que vai fazer uma turnê pelo país durante os meses de maio, junho e julho para celebrar os 35 anos da parceria com a patrocinadora. A primeira apresentação foi na última sexta-feira aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. A orquestra vai passar ainda por Recife, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e São Paulo. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 80 a inteira, com direito à meia entrada. A gerente de patrocínio e eventos da Petrobras lembra que a orquestra também faz diversas apresentações gratuitas e que a estatal e o governo federal vêm apoiando a cultura no país há 35 anos. A gente consegue, a partir desses patrocínios, levar esse acesso até com oficinas. Legenda Adriana Zanotto